E aí, ô seus malucos, tamo de volta aqui pra saga Muçulmano Ataque dos Haters Já passamos a fase 4 no último episódio, stage 4 Já fomos na lojinha comprar coisinha nova pra ver se tá tudo certo Mas como eu não tenho muito dinheiro, eu não consegui comprar muita coisa E agora, mano, o momento tão esperado, o primeiro chefe do jogo Esse é o primeiro chefão do jogo que a gente vai desafiar agora nesse episódio aí Deixa like, mano, não esquece depois de assistir esse vídeo aqui Assistir os outros episódios Lembrando que cada episódio é uma fase nova Então, quem ainda não tem o jogo, pode acompanhar junto aqui E quem quiser comprar o jogo e jogar também, que tá muito divertido, mano O link tá na descrição, é só baixar pro seu computador É pra PC esse game Os outros jogos que eu tenho, Salvando as Latifas e o 3D Run É pra celular Esse aqui é pra PC, é diferenciado É outro gráfico, outra vibe, tô jogando no controle de videogame É outra parada Chega de papo, vamos agora acabar com esse chefão muito louco O primeiro chefão, o castelo Vambora, maluco Ó, o clima agora ficou tenso, hein? Tá à noite, ó o turbante voando Silêncio, uma vibezinha mais boa Até de andar devagarinho aqui, como é que anda devagarinho Se eu dou só um toquinho aqui, ele vai devagarinho, quer ver? Ó, só um toquinho aqui no controle, ele vai bem devagarinho Caralho, meu Se liga, vambora Ei, busou o lixo Você não vai pegar sua placa de ouro de volta Eu não vou deixar Nossa Toma Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem pro foot, vem Pau Tomou Tomou Entendeu aqui o esquema, é? Nossa, vou morrer Vou morrer, vou morrer Ai, buguei Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai, vai dar merda Uma vidinha só Ô, o bicho tá vermelhaço, tá puto Eu tô brabo Ui, fudeu Ih, agora o bicho ficou roxo Ih, bicho, agora ficou tenso Vai morrer Ai, errei Nossa Vamos lá, mais uma vez É a primeira vez no chefão, né, mano? Primeira vez Agora eu vou Eu vou caprichar aqui Ei, busou o lixo Você não vai pegar sua placa de ouro de volta Eu não vou deixar Ô, o bicho parece um Nossa, que barrigão, hein? Tá louco Mano, o chefão Do jogo também É estilo clássico, entendeu? É tudo proposital Sabe? Rola aqueles clichês de jogo de Super Nintendo Jogo das antigas De matar o chefão Que ele bate e tal É de propósito É tudo pra relembrar Fazer essa referência A esses jogos antigos, sacou? E ele tá vermelho Parece um tomate gigante Vai Vai Tomou-lhe Tomou-lhe Vem, vem Vem comigo Tá roxinha agora E tu vai dando na cabeça dele, ó Aqui eu já peguei um macete, né, mano? Tô dando essa colher de chá pra vocês aqui Porque não explica A barriguinha dele Ô, eu vi se terminei Chefão, hein? Nossa, mano Fechei Fechei o primeiro mundo Agora eu não consigo mais voltar Sacou? Esse é o segundo mundo Ó lá, tem um Escorpião ali, mano Que legal Olha só o bicho ali Que louco Nossa, mano Tem muita novidade Caramba Que foda, cara Que louco, hein? Agora eu não consigo mais voltar Pro outro mundo Agora é a partir desse mundo Aqui pra frente, mano Tá muito louco Tá muito bonito isso, mano Foda, hein? Rapaziada Deixa like aí Baixa o jogo Lembrando que eu vou colocar Um link na descrição Pra vocês Quem tem canal de gameplay E quiser fazer o gameplay do jogo Eu vou disponibilizar Uma cópia do jogo de graça Grátis O jogo tá mais ou menos R$19,90 por aí Mas com promoções Às vezes baixa o valor É o valor de promoção Que o jogo não tá pronto ainda Quem trampar com o gameplay E quiser fazer o gameplay do jogo Baixa ali Eu botei o link na descrição pra vocês Ah, legal Aí vocês gostaram, né, mano? E quem não faz gameplay E não puder comprar Acompanha aqui o gameplay do jogo Que eu vou mostrar todas as fases pra vocês A gente vai jogar junto aqui E quem puder fortalecer aí, mano Comprar lá na Steam Que tá muito louco O link também tá na descrição Valeu Próximo episódio Fase 6 A primeira fase do novo mundo O deserto Tamo junto Valeu Até a próxima, rapaziada É nóis O som, mano Até a próxima, rapaziada Tchau 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 Tchau